Música De areia branca, seus pés irão tocar E vai molhar seus cabelos, a água azul Janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar E ao se sentir em casa, seu lindo vai chorar Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Uma história pra contar, de um botão de estande Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Luz ou se amar, de ficar mais um instante Pentear Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Consolos e a vontade de ficar mais um instante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos